Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou mostrar para vocês como desativar a opção para ler códigos QR na câmera do smartphone Samsung A55. Você seleciona a opção câmera, depois seleciona a opção configurações da câmera. E aqui você desativa a opção ler códigos QR. Se essa opção estiver ativada, você desativa esta opção. É esta dica rápida que eu queria falar para vocês neste vídeo. Não esqueça de deixar seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações. Veja também a playlist desse smartphone com outras dicas aqui em nosso canal. E se você quiser comprar esse modelo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. É esta dica rápida que eu queria falar para vocês neste vídeo.